Música Meu nome é Marina Alva, eu saí do estado do Maranhão há 9 anos, com meus 4 filhos, em busca de realizar o meu sonho, que era ser professora, e hoje eu sou professora. E vocês vão conhecer um pouquinho do projeto que eu desenvolvo aqui na frente da minha casa, com muito carinho. Por conta de toda a dificuldade que eu enfrentei na minha infância, então eu resolvi ajudar as crianças hoje, ensinando para elas matemática, português, de forma lúdica, de maneira bem descontraída. O que nós vamos colocar em prática nos 22? É gratidão, amor e esperança. O meu sonho é que eu encontre no futuro com eles, formado nas mais diversas áreas, médico, advogado, professor. Penso que estou fazendo a minha parte como cidadã, como profissional. Penso também que eu estou influenciando elas a fazer o mesmo mais tarde. Música 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 Música